Eu fiz a maior proeça das bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro traquejado no transporte Fui buscar uma vagada para o Criador do Norte Na chegada eu pressenti que era um dia de sorte Depois do embarque feito só ficou um boi de corte Fui buscar uma vagada para o Criador do Norte